Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar desse investidor Será que podemos chamar ele de investidor, gente? Claro, pois essas grandes personalidades, num último momento, realmente são investidores Mas o Ray Dalio é, acima de tudo, um grande gestor de hedge funds Que sem dúvida nenhuma é a função mais difícil do mercado financeiro Quem nos acompanha aí sabe disso, porque os hedges tem data fim, cobram um prêmio enorme Então é muito complicado, então um cara que sem dúvida nenhuma tem todo o nosso respeito Disse que se vê daqui a 30 anos com Bitcoin, mas não com títulos do governo americano Oh my god, que vai completamente contra os fundamentalistas aí famosos do mercado Mas será que foi realmente isso que ele disse? Como foi que ele disse? 30 anos, não estamos falando de 10, estamos falando de 30 Muita calma nessa hora, pessoal, esse vídeo realmente está muito legal Mas antes não se esqueçam de mandar o e-mail aí para entrar na nossa comunidade nova do Telegram Python mais mercado financeiro, muitos gráficos e informações todos os dias E damos acesso também a nossa outra comunidade do Telegram Que aí sim, uma chuva de informações aí Muito bom e não percam o nosso vídeo especial 01 Sobre opções exatamente nesse momento que tudo bate recorde Né gente, nada como por falar em Ray Dalio, o rei das opções Muito importante ter esse conhecimento, assistam esse vídeo E se tiverem interesse, né, comprem o nosso cursinho aí Pois está realmente muito bacana Antes de comentar, gente, sobre o Ray Dalio Temos realmente questões aqui fundamentais, né, para falarmos Vejam aí o que está havendo, gente O que está havendo em 5 de maio de 2020 Né, o Trump falou que, opa, alguma coisa tem de errada com a origem do bichinho, galera Essa história de sopa de morcego é difícil de engolir Olha o trocadilho aí, hein Boa Mas ele era um, né, anticristo, maldito, fake Um ano depois, maio 24, 2021 O Dr. Fauci, né, gente O grande profeta aí, o Atila Americano, né Não está convencido que o bichinho foi desenvolvido de forma natural Opa O que que está pegando, galera Olha o Adriles, né, gente O Adriles aí, que é o próximo que vai ser mandado embora da Jovem Pan Que está entrando, né, grana aí também Do grande país asiático O outro cara que falou sobre isso já foi mandado embora Mas, de novo, né, gente Claro que o Adriles tem, sim, uma posição mais contrária, né Ao sistema aí Como conhecemos Mas, de novo Só disso aparecer no mainstream Mesmo que seja pequenininho, escondidinho É incrível, né Então, vejam só O relatório da inteligência americana Aponta que o bichinho Pode ter sido criado ou escapado De um laboratório dos caras É resultado da irresponsabilidade Ou crime premeditado Do grande país asiático A hipótese cada vez mais real da origem É em laboratório Em laboratório Anula a narrativa das esquerdas, claro Contra os governos federais Que apontavam o óbvio A ditadura desse país Deve ser responsabilizada Meu Deus Mas e os genocidas, né O que que aconteceria, meu pai? Diplomacia não é ser capacho da ditadura Aí ele fala mais um monte de outra coisa Gente, isso é muito importante Nas nossas análises, né Imagina Uma coisa como essa aí Pode desencadear Conflitos sérios, né Sérios Entre o ocidente e o oriente, né Mais especificamente, claro O grande país asiático Como centro do outro lado Então vamos ficar de olho, gente É realmente incrível E ao mesmo tempo E o Brasil Continua lindo Ministro Gilmar Mendes Pede investigação Contra o investigador Que pediu ao STF Para investigar Ministro Dias Toffoli Cara, o Brasil é cada vez mais Uma piada, né Quanto mais você investigar Mais você vai se lascar, cara Como assim? Você não só Não pode investigar Os nobres Comedores de lagosta Como se você tentar Investigar Você vai ser perseguido E aí ainda me dizem Que o dinheiro É papelzinho colorido Impresso Tá bom Mas qual que é melhor? Um papel imprimido Impresso nos Estados Unidos Ou para uma nação Que faz isso daí, ó É isso que as pessoas Não entendem Nunca vão entender, né Meus amiguinhos E ao mesmo tempo Olha aí, né Ele ataca novamente Quer valer Que os mesmos Bitcoinheiros que o xingaram Agora vão babar ovo? Gente, é incrível, né Eu achei muito engraçado Isso também Quando o Moscão, né Disse Eu vou Tenho Tenho Vou até bater aqui, ó Que nem o Alborguete, né Eu tenho Bitcoin Eu vou Investir Minha empresa Nisso Eu vou Aceitar Venda de carros Nisso daí Nossa Comunidade Cripto foi a loucura O primeiro de muitos E não sei o que Aí, né O Como que chama? O Hard, né O Hard Morpheus Oh, Vida Oh, Céu Gente, esse cara é uma piada Esse cara é tranqueiro Esse cara é bagunceiro Nossa Pessimista Idiota Beleza, né Hoje, sim Ninguém tem mais dúvida Que ele é um idiota Mas aí os bitcoineiros Não O cara é uma besta Entendi E ele ficou tão queimado No meio Que ele foi lá e falou Não, eu conversei com Mineiros de Bitcoin Norte-americano E aí, de novo O Pablo Spire Tá se superando Galera O Pablo Spire Quanto mais ele deixar Ser o que ele é Que é um cara irreverente Engraçado Mais ele vai explodir Escutem o que eu tô falando E de novo ele falou Como se o problema Fosse a mineração Nos Estados Unidos, né É uma fanfarra, galera O que virou O mercado financeiro E por falar em mercado financeiro O que aconteceu então Com o Ray Dalio Gente, primeira coisa É muito importante dizer Entrei lá No 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 Twitter dele Do Ray Dalio Aí, ó Sigam ele Que é um cara que vale a pena Não tem absolutamente nada Dessas coisas aí, tá gente De novo Ele não é um fanfarrão Ele é um cara sério Então ele não faz Esse tipo de post Ele não fala por post, né Que nem o outro manezão lá Que não fala nada Só vai lá e fica postando Não, mas eu disse Eu não disse E di com babaca Não, o Ray Dalio Cara, você entra no Twitter dele lá Só tem coisa Curso que ele dá É livro, entendeu Ele nem entra nessas questões aí No Twitter, cara Porque sabe Que vai atrair Uma legião de acéfalo Entendeu Basta entrar no 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 Caramba Esqueci o nome do cara Eu tava vendo agora o Twitter dele Eu vi Eu tava vendo os posts Tá dando tanta risada, cara O Peter Schiff Peter Schiff A molecada Entra no Twitter dele Enche tanto saco, cara Eu nunca vou ser grande mesmo, galera O Morfeuzinho vai ser sempre das candanga, viu Mas beleza, né Aí o Ray Dalio Cara, não tem nada, galera Nada Ele é um cara sério Ele não postou nada lá Mas de onde veio então essa história Calma que a gente vai chegar lá Antes não percam Esse é um dos melhores gráficos Que eu já vi na minha vida Mostrando 87, 2000 E 2021 Pessoal Foram exatamente os momentos Que isso aconteceu Pra entender o que é isso Nosso grupinho privado Bem baratinho Novidades de mercado Tudo que você precisa Para tomar aí as suas decisões Gente, de novo, né Só novidade Não fazemos de forma alguma recomendação Então Se você quer estar bem informado Quer conhecer de economia Entre Se você quer recomendação Estude Não deixe Que recomendem, né Duas coisas que você não pode Deixar que Comandem sua vida Dinheiro e Parceiros, né Então Por favore Por favore E Não percam aí Portal 137 Lindo Torquato Taço Quem é essa figura, gente Tapeçaria Pintura Literatura Poesia Maravilhoso Que vídeo Fecha aí, garçom Olha Muito bom mesmo Então vamos lá, galera O que aconteceu Bitcoin sobre título Bilionário Revela que possui Criptografia Até aí tudo bem, né Já falamos no vídeo passado Vamos ver o que ele falou, galera O investidor, então Revelou na segunda-feira Que tem alguma tendência Para o Bitcoin E disse que Prefere investir em criptomoedas Do que comprar títulos Isso vai totalmente contra Os fundamentalistas do mercado Pessoal Eu tenho um pouco de Bitcoin Só falou isso, né Eu tenho um pouco de Bitcoin O fundador aí da Bridgewater Associates O maior fundo de hedge do mundo Ele não disse Quanto possuía Então começa por aí, né Até eu posso ter um pouco de doge aqui Mas não chega a ser 1% do meu Patrimônio, galera Vamos com calma Ele acrescentou em uma entrevista Pré-gravada ao Coindesk Que à medida que o Bitcoin Se torna mais popular Os investidores podem optar Por colocar suas economias Na criptografia Em vez de títulos Lacerados pelo governo Aqui ele fala bem claro Ele falou realmente, ó Investidores podem optar Por colocar suas economias Na criptografia Em vez de títulos Lacerados pelo governo Pessoalmente Prefiro Bitcoin Do que um título Isso ele disse mesmo, galera Que expressou seu descontentamento Com o baixo pagamento Dos títulos Especialmente Em época de alta inflação Mas essa entrevista Foi gravada em 6 de maio, galera Quando as observações de Dalio Foram registradas No início do mês O Bitcoin estava sendo negociado A cerca de 57 mil Né Perto do pico Na semana passada Então chegou aí a 40, né Já bateu aí os 30, beleza O preço do Bitcoin Enfim A revelação de Dalio De que possui parte Em criptografia Também veio com um aviso Ele disse que os governos Podem ser cada vez mais Ameaçados Pelo aumento do Bitcoin E pelos efeitos Que isso pode ter Nos sistemas monetários Estaduais Os governos Podem tentar Reprimir o setor Acrescentou Dalio Porque à medida Que a criptografia Se tornar mais popular Que títulos Os governos Podem perder o controle Sobre sua capacidade De arrecadar dinheiro O maior risco do Bitcoin É o seu sucesso Como assim Dalio Eminência da regulamentação Em janeiro Em uma postagem O que eu penso sobre o Bitcoin Eu suspeito Que o maior risco do Bitcoin É ter sucesso Porque se tiver sucesso O governo Tentará matá-lo Gente Olha Por isso que esse cara é gênio Eles tem muito poder Para ter sucesso Calma Os velhos já queriam entrar Vamos fazer agora Nossas considerações Então vamos lá gente Ah não Mas ele falou Isso numa época Que o Bitcoin Estava a 64 mil E já caiu a metade Gente D-A-N-E C Né Esse tipo de cara Não pensa no curto Não pensa Ele está falando de algo A longo prazo O Ray Dalio Não é um brincalhão O Ray Dalio É um cara muito inteligente Ele tem Uma responsabilidade Muito grande Ele é a segurança Dos clientes dele Ele é gestor de hedge Ele protege de queda Né Então vamos ponderar isso Gente Olha só Falamos aqui A opinião de vários Né O Taleb Diz que 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 Bitcoin É bolha Vai a zero Né O Peter Schiff O Warren Buffett O Michael Burry Meu Deus do céu Que é o cara Do mercado financeiro Mas sim gente Temos um cara Muito inteligente Muito bom Dizendo o contrário O que a gente pode dizer Pessoal Todos conhecem A nossa opinião Pessoal Nós estamos mais Ao lado Desses caras Que a gente falou agora Do que Desse comentário Que ele falou Por que gente Primeiro Pelo óbvio Que ele comentou Os bancos centrais Têm muito poder O sistema É muito poderoso Ele pode Colocar Uma lei absurda Que realmente Prenda as pessoas Se tiverem algo nisso Como se fosse droga Né Outra questão As baleias aí Elas podem Manipular esse mercado Até quebrar o mercado Não duvidem Do poder financeiro Né Mas Fundamental Gente É um cara Que Não dá pra ignorar Tá bom Então Apesar desses Outros fundamentalistas Terem toda Essa opinião Formada Um cara Como o Ray Dalio Chegar e falar isso É de se pensar Gente Se pensar Principalmente o que Ele tava falando De títulos De 30 anos Tá pessoal Pensem que Temos títulos De 10 20 30 anos Ele tá falando De títulos De 30 Gente Como vai estar A América Daqui a 30 anos Como vai estar O mundo Daqui a 30 anos Como vai estar O Bitcoin Daqui a 30 anos Deixo aqui Pessoal Pra reflexão Eu não tenho Sinceramente Eu não tenho Né Uma boa imagem Dos Estados Unidos Daqui a 30 anos Nem do mundo E sobre as criptos Eu não sei Eu não tenho Opinião Já disse aqui Eu não acho Que vai a zero Como diz o Michael Burry E o Taleb Né Eu tenho dúvida Gente Eu não tenho Certezas Algumas Né Não tenho Certezas Alguma Mas eu realmente Acredito que O governo Norte-americano E mundial Vai estar Em maus lençóis Mas o mais importante Gente Vamos A prática Uma pessoa Como nós CLT Pé na lama Que guardou Uma bufunfinha Tem o luxo De pensar 30 anos Gente Nós Como CLT Eu daqui a 30 anos Eu vou estar Com 70 Galera Eu vou estar Eu vou ser Escravo de robô Aquele meme Que falam Eu vou ser Stripper de robô Gente Stripper de robô É boa Então assim Né pessoal Claro A gente Esse lance De 30 anos É pra grandes Empresas É pra famílias Que tem muito Dinheiro Né Nós Como pessoas Que viemos De baixo A gente Não tem como Investir num fundo Pensando em 30 anos Né pessoal Uma coisa Que A história Do mercado Financeiro Nos diz Se você Quer manter O seu dinheiro Você vai Em metais Se você Quer multiplicar O seu dinheiro Então Eu tenho 5 milhões Cara O cara Que tem 5 milhões Ele tá pensando Em não perder O dinheiro dele Pra inflação O cara Que tem 10 mil Ele tem mesmo Que botar em cripto Tem que botar em ação Tem que Entendeu Se o cara Já tem 1 milhão Pô Deixa grande parte Né Pra não perder E coloca Uma merrequinha Ali pra render Entendeu Então gente É muito importante Ter isso em mente Né Cada investidor Tem um momento Cada investidor Tem um patrimônio Cada investidor Está disposto A perder algo Ou não Né Então de novo Gente Por isso que Esse canal Serve pra quê Né O nosso canal Portal do conhecimento Serve pra quê Serve pra Da recomendação Cara Compre isso Compre aquilo Não Serve pra educar A pessoa Pra pessoa entender Os conceitos econômicos E financeiros E tomar a melhor decisão Sim Serve pra pessoa Entender Que mesmo Uma fórmula Que deu super certo Pro Morfeu Pode não dar Pra você Que tá me ouvindo Né O Morfeu Teve uma trajetória Ele passou Pela boom Das commodities Ele passou Pela origem Do bitcoin Ele passou Pela valorização Dos metais Certamente Quem está me ouvindo Agora e tem 20 anos Não vai passar por isso Então Uma pessoa De 20 25 30 anos Hoje Talvez Se tiver A mesma trajetória Que eu tive Na minha vida financeira Fizer tudo Exatamente igual Não vai ter O mesmo êxito Gente Né Então Por que que a gente Trouxe isso Pra discussão O importante Pessoal É o conhecimento Das bases Econômicas A única coisa Que é inadmissível Na minha opinião Morfeuzinho de novo Falando Eu É inadmissível Essa história De Quebrei Um mês eu tô rico Outro mês eu tô pobre Um mês eu tô rico Outro mês eu tô pobre Não pode gente Não pode Quem vem de baixo Quem não tem dinheiro De família Não pode se dar Esse luxo Então tem que sim Estudar muito Pra tomar as melhores Decisões E como objetivo Final Chegar aí Num retorno Parecido Pois igual É impossível Também parecido Com os grandes Mestres do mercado Que é o que? 20 a 30% Ao ano Mais que isso É um gênio Menos que isso Né Tem que cair O menos possível Maravilha pessoal Mas sem dúvida nenhuma De novo O Ray Dalio Né Falando isso Nos traz Então todas essas Esses questionamentos Complexos Gente Não é alguma coisa fácil Né Eu acho também Que os analistas Mesmo esses grandes Que falam Com certeza O Bitcoin vai chegar a zero É uma bolha Não vale nada É uma porcaria É complicado Porque não tem histórico Pra falar isso Então gente É discutível Vamos estudar E ficar preparados Né Pra ter então Esse retorno anual Aí Que é o O máximo Né gente Que a gente pode Almejar como investidor Maravilha pessoal Que vídeo sensacional Os véios Vão estar sempre Ganhando 100% Ao ano Tá certo Não percam também A Infowars O que aconteceu Com o Tio Gate Os caras jogaram ele Aos lobos Eu vi um vídeo dele Com mamas Não sei se ele está Fazendo transição De coisa também Papagaio E não percam aí Ainda essa semana Brasil sente o peso Da crise Nosso vídeo de maio Que foi censurado Pelo Youtube E não percam Nossos cursinhos De finanças pessoais E inteligência artificiais Podem ser conseguidos De forma individual Maravilha gente Então Todos tenham Uma excelente noite Um grande abraço Tchau 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 Tchau